Fala aí, meus queridos do YouTube, aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, como eu sempre digo, aqui no YouTube, moleque, é só a qualidade, é só o fino, é só a massa da massa. Então, meus queridos, o gameplay está muito legal, o squadzinho brabo, o funkzinho, o pedrinho, o drizinho, o bagulho está monstro, então vai até o final, se você for até o final, tem um código secreto no final, tá bom? Então, é, mentira, não tem nada, é só para vocês ficarem curiosos, ó, agora você não vai saber se tem ou se não tem, você vai ficar curioso, você vai assistir até o final. Tá, chega de enrolar, vai para o vídeo, tá irado, é nóis, galerinha, só vamos! Mega rampa, vai, mano, amanhã mega rampa aí, o rato e o Patife, então o funk vai para o ano, vai, Fico? Amanhã? Amanhã, gente. Acho que tudo bom, mano. Vamos, que é um testinho. Quem sabe eu abro uma live também. O Patife falou que vai jogar umazinha, aí se ele achar ruim, ele vai quitar sem nil também. Tem cara com nós, hein? É, eu quero com você, Patife. Muito obrigado aí, quem me salvou. De nada. Eu sempre sou de escuro aí, Patife. Descuro aí, Patife. Ih, tem cara comigo. Ou não, deixa eu ver. É, tem cara comigo. Aqui no meu prédio. Tá aqui, tô ouvindo. Ih, não. Me deitou, me deitou. Tava com o Pedro mesmo. Tá aqui dentro com o outro lado mesmo. Seu aliado entrou no Gulag, sobreviver vai garantir uma decisão. Foi ele que largou o Pedro? Foi. Matou ele, funk? Tá aqui, ó. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Não caiu fedendo, hein, mano. É, faltam um. Foi dois. Opa, quem abriu a porta? Foi gente, foi gente. Cheio. Ele tá em outro prédio, então. Faltam dois, na verdade, né? É, faltam dois. Calma, amor. Por favor. Calma, pelo amor de Deus, amor. Por favor. Não, amor, não beija ninguém. O seu aliado foi desforçado. Não tá mais entre nós. Não, 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 não foi, não. Não foi? Que que novo, Pedro? Era pra ter um HS de 38. Do outro lado. De 38? Três oitão. Ah, agora eu entendi. Agora tudo faz sempre. Trívos. Opa, vi porta por aqui. Não foi o Drizzy. Pai de mim. Pai de mim. Não, não, bem perto de mim. Aqui, ó. Inimigos na área. Eu esturei uma porta bem na hora que você falou. Mano, foi três portas seguidas. Três portas seguidas. Então foi uma, duas. Foi o Funk, então a terceira que a gente tem que procurar agora. Talvez tenham sido duas, né? Mas aí, como eu tô tão assustado, apareceu três. Acho que não foi nada não, bebês. Eu acho que... You are Harry Potter. Oh, vamos lá na delegacia? Cato. Tô indo. No banquito. Na delegacia e banco sempre tem dinheiro. A gente levanta o Pedrinho. Calma, amor. Por favor. Calma, amor. Não beija em ninguém, não, não. Sou o diabo. Caralho, tem uma mosca aqui. Caralho. Caralho, que medo. Mata com dois Hashima. Você é um coco. Coco. Caça se movendo. Onde o inimigo acima. Onde o assalto localizando. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o... Salve, Batifão. Onde tem uma... Aqui, ó. Não tem que ali. Não, não, não. O jeito. A gente já tem dinheiro? Tem mais um pouquinho. Ah, não, no caminho a gente pega. Tem Pedro, mas não tem caixa. Ah, aqui tem coisa, aqui tem coisa nessa casinha aqui, peraí. Vamos lá, galera. Carro? São quatro, pessoal. Ruxou o carro, só pra vocês aí, hein. Ruxou, o carro, cuidado. Nossa. Se fudemos? Nossa, Funk. Opa, tu quer vir pra cá, mano? Já estão de loot, já estão de loot. Esquece esses caras, sério. Funk, tem um carro aqui, ó. Já estão de loot esses caras. Eu vi o cara tirando foto de mim. Pegue o carro aí, mano. Vou pegar. Ó, tem mais um carro. Ih, tem um cara aqui também. Nossa, mano. Vem, 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 vem. Pula aí. Eu vou, vai, vai. Continua, eu vou cair em cima do carro. Dá uma desacelerada agora. Eles estão indo na loja ali, 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 na esquerda, esquerda, esquerda. Prepara, hein. Prepara. Vai, já pula, já pula. Um atropelei na cagada aqui. Pega a arma dele, pega a arma dele. Pega a arma dele. Vou levantar o Pedro. Espera, espera, me espera, Eba. Vai à próxima loja, vamos pegar a caixa na próxima. Vai, 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 vai. Vai aqui. Tá de trofe? Não. Não. Pior que eu tenho trofe. Não, mas já chegamos, já chegamos, já chegamos. Tá certo. F***, dá-se, tira-me mal. Deixa o carro perto. E, senhor? Ninguém tem radar, né? Não. Mas tá tudo fechado, a loja tá fechada também. Só que falta 1.500. Pega mais dinheirinho aí. Isso. Senhor, seu carro está na vaga, aqui, ó. Opa, muito obrigado, viu, querido? Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Obrigado, viu, pelo serviço. Drop o dinheiro, drop o dinheiro. Muito, muito, thanks. Caixa de armamento indo até você. Pessoal, tem uma caixa de armamento vindo até a gente. Chegou! Morreu. O cara tá muito perto, hein? O mamute morreu. Eu preciso testar o record, rapidão. Merda. O mamute viram. Uau! Oh, caramba. Eu, 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 ai, ai. Eu vou dar pra jffee e não compro ali na loja, mano. Mi, 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 mi. Não, drop aqui embaixo, aqui, ó. Ali vai! Contado! Contado! Deitei. Tem. Nossa, eu não me dei a retícula, mano. Tem cara ali, ó. Inimigos na área. Nossa, eu tô sem sniper, ô Pedrinho. Então vamos, vamos. Se não cai, vamos uns caras, velho. Aproveitar que eu falei que tá sem sniper. Vai ali, vai ali. Tem um cara deitado ali em cima, pô. Fante inimigo acima. Bora, 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 rapaziada, bora, rapaziada. Eu vou te desistir. Ó, amigão, fai na armada. Agora eu larguei o próprio. Tu botou? Eu, outro. Ok. Por lá. Me espera, mano. Vai, 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 vai. Uhuuu. Ah, onde é? Nem sei onde é. Aqui, sim. Aqui, ele pulou pra frente, ele pulou pra frente. Dropei, dropei. Dropei. Pra donada no radar. Tem um helicóptero no radar. Entra comigo, Pati. Bora, 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 bora. Chegou! Peraí, 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 peraí. Caiu, peraí. Subi, vamos subir. Lançando concursão. Não bato, não bato, não bato. Cari, tá numa coisa, tá numa coisa. Que coisa, que coisa, gente? Tem restaurante, tem um restaurante estirando. Tem um embaixo, tem um embaixo. Tá aqui, ó. Acabou um time. Ele tava tomando de cima. Tem um galpão agora. A gente tá no restaurante não? Olha, olha, olha. Singuem. Quebei o shield, tá na merda. Vem comigo, vem comigo alguém, vem comigo. Aqui, ó, aqui, ó. Tem um galpão, não é restaurante não, tem um galpão. Tô indo lá. Tô pegando, tá na minha direita aqui em cima de mim. Tá mirado, tá parado na escada mirado. Não pode tá lá em cima não, Andrezinho? Então, mas é na escada. Em alguma parte da escada ele tá. Espera um pouquinho, eu tenho stun. Eu tenho stun. Onde é que é? Eu vou esperar por fora. Se ele tentar fugir, eu pego ele por fora. Tô por fora, hein? É aqui mesmo, ele tá aqui no telhado. Tá, eu tô indo. Joga mais uma, joga mais uma, joga mais uma. Tô sem. Eu tô sem shield. Deitei lá em cima, deitei lá em cima, deitei, deitei. Era só um lá em cima. Sim, era só um. Tô subindo, tô subindo. Vem, 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 vem. Foi, morreu. Morreu. Eu tava sem C4, mas... Aqui, 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 ó. Tá na merda, tá na merda. Lançando concussão! Deitei um, não tava dentro esse. Talvez seja outro. Tem mais ninguém no radar. Eu acho que tem um cara aqui. Vamos pra zona de segurança, bora! Tem cara aqui, tem cara aqui. Pedro, campa escada. Acabou, acabou, acabou demais. Pô, não dá a impressão de que a gente matou já 5 por cada uma. Pois é, até abri a skill aqui pra ver. Ninguém matou nada. Ah, tinha uma caixa que eu não peguei. Vambora, vambora, vambora. Ah, é, vamos pegar a ghost. Boa, 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 boa. Bora, Pedrinho. Bora. Uh! Acelera um pouquinho, acelera um pouquinho. Opa, o truque explodiu? O truque explodiu? Não, quebrou uma placa. Não. Ok, senta em cima. Aqui, aperta um aí, mano. Eu dirijo. Uhuhu, que legal. Bora. Eu dirijo. Agora esse rolho. Pega o contrastinho, o contrastinho. Alguém precisando de poder. Ah, tem um... Tem um... Tem um strike bugado aqui. Tá no telhado, hein, Bi. Vem cima. Vem lá. Ai, meu Deus. Vou deixar o cara aqui. Cara aqui. Cara aqui, cara aqui. Tem três cara aqui. Não atropelei ninguém. Não atropelei ninguém. Morri. Mano, não consigo. Não atropelei ninguém, velho. Que parada surreal, mano. Tô muito na merda. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Help, help. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Agora tá a remobilização. Drizzy, Drizzy. Eu não consigo entrar aí, mano. Cadê? Ah, não acredito, mano. Aí, fora. Correndo. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Não, não, não. Ok, 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 ok. Tá sem shield, sem shield, sem shield. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Evil. Ai, ai. Achei um posto aqui, socorro. Se esconde, se esconde. Tem cara tirando. Consegui me levantar ali, Flank? Consegui, consegui. Minha arma. Tem cara tirando vocês aí, mano. Entrando minhas armas. Alguém roubou minha arma. Rodrigo, tu tá mutado, tá ligado, né? Atenção aí, equipe inimiga. Tá aqui, safado. Tem sniper em cima do... Ah, deixa eu falar um bagulhinho lá. Eu preciso pegar minhas armas. Botei um air strike lá. Botei um air strike lá. Alguém dropa quinhentinhos pra comprar placa. Eu dropo, eu pego aqui. Eu também preciso. Cadê minha falva? Tá aqui, ó. Tá pingada. Pra comprar. Pra comprar aqui, ó. Quer mais? Quer mais? Ah, não, não, não. Não precisa comprar mais. Eu vou comprar aqui. Placa, placa. Placa, placa. Placa aqui, ó. Placa aqui, ó. Eu peguei dinheiro aí, rapaz. Junta aí pra comprar. Se faltar, eu dropo. Vai, vai. Tem que ver o botifinho. Placa. Sape pro traço. Sape pro traço. Vou ficar na frente. Pato ficou sem placa. Tô colocando, tô colocando. Tô aqui, fui. Tá sem reserva. Sem reserva, mas não tem nada. Ó, ele tá caindo ali, ó. Ele tá caindo ali, ó. Ele tá caindo ali, ó. Tá esperando. Já tá caindo. Eu vai ter um bagulho laranja aqui. Já pulei. Tá aqui? Olha, eu tô com a arma errada. Derrubado esse. Eliminar. Mano, ele tava atrás do squad, ele tava atrás do squad, ele falou que não é esse. Tá bom? Eles tavam vendo outro squad aqui, mano. Aqui é ele, aqui na frente. Como não? Copiando. Nossa, eu tô sem bala. Dá cover, dá cover. Tá me caindo. Foi um, foi um. Na direita, na direita, na direita. Num 300 aqui, mano. Tá com o lado de mim. Derrubado esse. Ah, alto o resto, alto o resto, alto o resto. Bande inimigo aqui, mano. Ó, levantou, levantou, levantou. Tá pegado. Leminei, leminei, leminei. Levanta, me levanta. Tá indo já, tá indo já. Mano, eu fui cara com a MP5 pra pegar o cara de longe, é muito bom. Eu também, eu também. Eu não sei como funcionou, porque eu matei. Tem uma caixa de placa aqui, gente. Tem uma caixa de placa aqui, gente. Tem uma caixa de placa aqui, gente. Vou pegar um contratinho ali, mano, antes do gás vir. Acho que não precisa agora não, hein, Pedrinho. Tá todo mundo full placa, tá? É, beleza, beleza. Eu tô com algumas. Reserva. Tô full mais também. Ó, o carro passando por debaixo da ponte. Ahn, não troca, não troca. Vai pra safe antes, mano. Tirou, voltou, voltou. Pega o nosso carro, pega o nosso carro. Tem troca ainda? Tem. Tem troca. Tem, vai. E pra refrescar... Pior que passo pra ele estar aqui dentro é car Йed Sport... Não passa pelo redor, é isso. Tem um princípio dois, vai até o Stardun, vai até o Stardun. Ai. Eu tenho emoções. A gente vai morrer. Tem uma forte. Passe na zona ali. Parei. Saltei. Saltei. Tem um aqui. Tem um atrás de mim. Não tô vendo, não tô vendo. Lá do prédio. É, em cima do prédio, em cima do prédio no verde. Nossa, mano. Sem chance de pegar esse cara do prédio, hein. Eu peguei um. Não, não peguei, não. Não peguei. Uma day cover. Dá pra levantar o Pedro, hein. Achei um posto de socorro. Maravilhoso. 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 Não quero ir matar o Pedro, não? Eu quero, mano. Mas esses caras... Ó, o cara tá lá mirando de novo, velho. Aonde? Pinga? Ping verde? É você que tem dinheiro, Pedro. Pendei. Dá cobra, dá cobra. Porra é essa? A máquina de gente vara, velho. What the fuck? Eles tem um DNA de MG, velho. Eu tenho DNA de MG apoiado, mas eu tenho DNA pela cover. Aí tem que correr, mano. É, vambora, vambora, vambora. Deixa eu pegar minha arma, só. Pegar minha arma só. Pegar minha arma, a gente vai. Só que ele vai ter visão de você lá, Pedro. Ih, vaza, 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 vaza. Tem que ficar aqui dentro também aqui, ó. Pariu. Só fica aqui por enquanto. Não sai. Essa partida tá fudidaça de defil, velho. Tá com 5kg, mano. Parece que tá mó frenética. Nossa, ele estourou meu carro no bagulho. Não, não. Vai morrer. Quebrei o tiro de um deles. Quebrei o tiro de um deles. Dá tempo. Dá tempo de pegar as coisas agora. Eles estão pela esquerda. Eles vão ter que vir aqui, hein. Mano, a gente vai acabar tomando de outro squad aqui. Fudeu, velho. Vamos sair desse lugar. Muito merda. Também estão chorando muito merda isso aqui. Eu tô de boas aqui. Já tô com todo o meu aqui de novo. Vai fechar lá pro porto. Vamos, vamos entrar lá. Tá, eu quebrei o tiro de ele. Vai atravessar lá pro porto já? Atravessar? É. Vai fechar lá no porto, mano. Então vá, mano. Atravessar depois com ele vai ser pior. Deixa eles... Tá, pega cover pra esses cara aí, mano, e vai. Eu tenho caixa de placa, mano. Eu tenho caixa de placa, mano. Vai no zip-zoga. Vai no zigue-zague, zigue-zague, dash, zigue-zague, dash. Tão mirando, tem um sniper mirando a gente. Nossa, velho. Pariu. Tá errando tudo, tá errando tudo, bobão. Ó, faz o seguinte, eu vou dar cover, tá? Eu tô chegando aqui pra dar cover, tá? Eu também, eu também. Isso. Eu tô dando cover daqui. Avance, depois me dá cover. Posso? Posso ir? Vem, 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 vem. Vante inimigo acima. Fechei na cara, não tô andando na cara, não. Bora. Soltaram o EV aqui perto, hein, pô. Talvez seja o seu lojo da esquerda aqui não aberto, mano. Alguém precisa de placa? Vante inimigo acima. Vale levantar um cara aqui, ó. Tem um vendedor aqui, se divertir. Mano, a gente sempre morre por aqui, hein, guys. Toma cuidado. Não vem? Fica aqui não, mano, aqui em cima. Aqui, aqui, aqui. Contato. Tá se fechando. Tem mais um, tem mais um que foi pro fora. Que é o Fedendo, que é o Fedendo, que é o Fedendo. Ah, então tá bom. Não tem mais? Eu tinha a impressão de ter visto dois, mas tudo bem. Esse que é o Fedendo, esse que é o Fedendo. Tô lesadão, mano. O Patinho marcou o cara e eu tava deixando em outro lugar. Nada a ver. Vou arriscar uma carzinha. Guys, ali, ó. Arr! Você vê que no desespero esse cara aceita a curve até meu, né, mano? É na frente. Eles tão indo pra coisa lá. Não, tô saindo. Eu não consigo subir essa porra. 513 metros de distância. Ali. Ó, Pedro. Vem com nós, mano. Tá bom, né? Ah, então. Tudo errado, mano. Eu vi alguém de pingueira pra pingar, não? Eu ia ficar sem saber. Esses caras tão ali. Alô. Eles ligaram meus pingueis aí. Alô, alô. Não. Ah, puxa o radar aí. Dá uma olhadinha de vez em quando. Tô puxando. Deixa que o radar do pai é afiado. Não fala essa palavra, mano. Foi mal. Eu acho que o radar do pai é navalhoso. Não tem rapelzão aqui, né? Falou radar de novo. Ae, boa timing. Gostei. 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 Mano, não vejo nobate. Pior que eu... Cala lá. Tô atirando lá ainda. Tô atindo. Porra do Macar. Mano, esses caras me acertaram, ele merece. Alê. Encontrei um veículo leve. Ó, carro ali. Se eu tivesse sniper, ia pegar um desses guindastes, mano. Ó, os caras tiveram que sair de lá. Não, era um passeio. É, os caras que tão no meio de tirinho de nós, mano, do prédio. Fechou ni nois, mano. Ó, já tô vendo eles, Pedro. Aonde? Fechou full ni nois, hein. Marquei, marquei, marquei. Tô vendo, tô vendo. Ó lá. Faça teu nome, faça teu nome. Só pra baixo? Deixa eu pegar os caras que vão subir. Vamo, a gente tá muito aberto aqui. Oi? Não gosto desse dan aqui, não. Tem, tem. Linda. Passar o strike. Vamos, velho. 25 restando, olho aberto. Eles não tem que sair dali, mano. Ó, o carro de onde já tá na frente ali? Passar o inimigo acima. Nossa, a cara é muito... Mano. Eu não entendo a cara, velho. Olha o teu bagulhinho aqui, ó. Marca os caras aí, pode... Mostra. Tá. Ah, binóculo. Ah, binóculo, velho. Caralho. No pingue roxo lá de meio quilômetro? Pingue roxo. Ele me deitou lá atrás. É o cara de trás. Tem cara ali. Bastante... Bastante gente ali, ó. Contato. Ô, eu vou meter uma caixa de placa aqui, mano. Peguei mais um lá. Tá deitado ali. Ó, caixa de placa aqui. Tô marcando uma galera, tô marcando uma galera. Tem uns chegando ali, ó. Nossa, tá muito longe. Caralho. Olha ali, olha ali. Atrás da árvore tem cara. Tem mais um mortário. Aqui, ó. Ele entrou perto no carro. Derrubado, derrubado. Estão chegando. Estão chegando. Estão chegando os caras aqui do lado. Derrubado. Derrubado aonde, Pedro? Tem mais um funk. Mais um, mais um. Vindo por aqui. Falta um. Tá restando o colega. Ah, mas eles vão morrer pro gás agora. Tem cara aqui, ó. Inimigos na área. Aonde? Tá pingado, ó. Esquece isso que eu disse. Tá ali. Quebrei o shield do de trás da pedra. Boa. Mais um ali. Dele de trás. Ai, caralho. Tá aqui, ó. Aqui, aqui. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu tô com placa, pai. Tô sem munição. Tô sem munição. Nossa, eu preciso de munição. De quê? Tomei de outro lado. Tomei de outro lado. Ai, 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 ai. A gente vai ter que sair daqui, mano. A gente... A gente chamou a atenção de todo mundo. A gente tratou com... Pedro, tem munição de assalte? Tenho. Eu não tô gostando disso aqui não, mano. Tô matando ninguém. Consegue ver da onde, Pedro? Esse cara? Não. Eu vi daqui... Vocês me mataram os caras que estavam aqui? Tô vendo. Aqui, vai. Pingado. Tá. Se ele botar a cara, eu pego. Tirou. Tirou. Seu círculo tá se fechando. É só um ali? Só um. Alvo avistado. O cara tá fechando. Vai ter que sair daqui. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Inimigos na área. O cara tá fechando. Meu Deus, mas não morre, velho. Ai, ai, ai. Caralho. Eu pinguei esse, hein. Ah, me ligou. Funk. Rápido que o cara tá chegando, Funk. Tô aí, tô aí, tô aí. Não sei, eu não sei. Sai do caminhão. Vai beber. O cara tá pegando você. Tem que ser rápido, Pedro. Tá aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui dentro do copão, eu acho. Tem um aqui dentro do copão, eu acho. Ou era parte de vocês aí em cima. Driss, chegou. Cuidado. Só restam 10. Bora, Funk. Ali, ó, Pedro. Ah, me ajuda, Pedro. Ali. Pega o cara. Eu não consigo virar. Ah, para eu apesar. Meu paraquedas, velho. Driss, na esquerda tem. Ah, tá levando de todos os lados, velho. Eu tive que entrar no Funk. Tem um jogo zoado. Vem pra cá, vem pra cá, gente. Vem pra cá, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tem cara aqui do meu lado, do meu lado. Tem. Aqui assim. Fica com você. Tá aqui atrás, tá aqui atrás. Pedro, corre pro outro lado. Tem alguém, tem placa aí? Eu tenho. Ó, em cima, em cima. Apareceu em cima. Pedro, pega aqui. Nossa, dá um de vida. Me levanta, me levanta, me levanta. Derrubei ele, derrubei ele. Não tem nada. Se levanta. Eu tava saindo a porta. Mano, vou morrer, velho. Tô indo, Funk. Calma, Funk. Gente, a cara do outro lado aqui também. Alguém tem munição de assalte? Tem aqui. Ah, não tem. Eu zerei. Tô com 20 na arma só. Ah, eu peino. Tudo aqui, tudo aqui. Eu caio, eu caio, eu caio. Ah, tá sem shield, sem shield. Caiu. Beleza. Só tem um aqui no meio. Tá pingado. Tá pingado. Não, não, não. Tá na merda, tá na merda. Tá pingado. Tá pingado. Dá pra passar por trás aqui, por trás de mim. Tô indo. Vai que você pega ele. Boa, patifinho. Ganhamos, porra. Caralho. 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 Mano, eu fiquei muito prejudicado com o fato de munição, velho. Caralho. Minha munição acabou muito rápido, velho. Mano, eu mandei de frente pros quatro caras ali. Eu pulei o muro. Eu atirei um pouquinho e me fundi. Eu voltei, o cara ainda tava mirado lá. Partidão, mano. Da porra.